e aí e aí e aí e fala beleza é de novo trazer mais um vídeo aqui para o canal lebron games todos bem-vindos ao canal quero agradecer a cada um de vocês estão acompanhando o canal aos meus parceiros também parceiro novo aí também que é o transporte gamer link do canal de na descrição na descrição galera vamos passar lá e deixar o se inscrever no canal dele dá apoio o canal do cara o cara é gente boa e falar canário o cara é gente boa e outra coisa pesada eu tô falando assim meio a cabeça meia toca se lá do microfone porque é tá pegando um eco eu não sei onde é configurar o microfone mas eu vou aprender só é marcar tem que ser muito burro né só pesquisar um é um tutorial no YouTube né então só que eu tive tempo ainda é pessoal é o seguinte trazer aí o mais um modzinho PQ de mod para cima de 2017 muito top mesmo que é da oferecimento força bruta mod equipe aí topzão que tá aí na nativa né no Facebook e lembrando utilizada é estou precisando de precisando de uma galera aí que sabe que sabe é modelar e mapear mod beleza farm 17 ou farm 15 tanto faz que se sabe mexer com mod tá ligado se você se você souber mexer com mod e não não tem equipe e quer entrar em uma então entra no link do grupo no Facebook lá do força bruta mod vai estar na descrição do vídeo aí também ou entre em contato comigo até pelo YouTube até pelo TS que o TS também vai estar também nos vídeos tá beleza e é o seguinte é o pequezinho é da linha massa Infection 42 beleza a linha 42 da massa Infection correto acho que é fácil é vamos lá então é isso aí ó é o por enquanto não comprei nada né vou eu vou comprar e mostrando para é para vocês tá ligado o seguinte eu que eu tô eu estou no mapa no mapa do Brasil Sul versão 2 que é conversão do Juliano beleza esse mapa você vai encontrar lá no site do Juliano que é jogador perdido link na descrição do mapa se vocês quiserem vou apertar aqui o nó que é para vocês verem aqui ó deixa eu achar um lugar assim melhor aqui não parece aqui mesmo que é melhor de vocês verem o mapa vem voltando aqui ó viu como é o mapa muito da hora né é um mapa muito leve é esse é o seguinte a a sede os animais fica tudo na sede né eu aqui tô na na loja muito mapa muito bom mapa o mapa foi lançado né liberado alguns dias é o Juliano inclusive mandou esse mapa para mim na para mim é apresentar na fase beta né mas por causa da por não ter o grupo não esse mapa mapa muito muito da hora mesmo utilizado então seguinte vamos lá vamos comprar aqui o o o primeiro trator né da massa Infection que é esse 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 aqui que mandou para mim foi o Gustavo né Gustavo e o Eduardo né inclusive vou mandar algum salvo aqui galera que eu fiquei de evento no último vídeo beleza eu fiz o vídeo bem rápido não deu tempo então quero mandar um salvo aqui para o Gui Gamer é parceiro meu do meu do canal e o Piazza muito top o canal dele vai ficar na descrição também tá na descrição é só vocês ir lá e comparecer no canal dele que é com a hashtag vim pelo Lebrão Beleza muito obrigado a que fizer isso aí também o grande do Gui Gamer e o saco é para ver se agora enganchou velho para o grande do Gui Gamer é também o salvo aí também por Tony o passe do passe velho é o cara que não quer jogar comigo não sei porquê mas só para ele é parceira se eu também amigo também ele é faz que faz parte da equipe força bruta morte tá ligado e mande aí nos morte também pessoal é lembra aqui quem quer quem souber mexer com mod mapear e e e modelar é só entrar com um em contato com a gente tá que a gente vai estar conversando aí você vai fazer parte beleza é temos também um salvo aqui aqui para o Carlos Eduardo então tô aqui no comentário no último vídeo né é você joga no PC não eu jogo sim no PC e isso aí quem mais Total Play Gamers opa a foi a dica dele ó é põe o microfone mais perto da boca para ficar menos eco é se eu tô tentando fazer mas eu fiz aqui um uma gambiarra né para colocar o suporte do microfone né e isso não dá para mim ficar vamos lá vamos ver né depois vou arrumar bem certinho obrigado então e aí ó ó opa mais um comentário que eu ainda não tinha visto né que é do VBM Gamer o meu o meu volante sabe qual é o meu volante o meu volante é um Shigling não é um um G27 cara que tá muito cara não tem dinheiro para comprar ainda é um arquitec extremo é bom daí dá para mim dá para mim jogar beleza é queimando vai só causa do ato foi de novo tá e tal Márcio Camargo o Márcio Camargo é amigão meu também o que mandava os mod para mim e um cara que é muito gente boa mesmo um só para ele também é Júnior Douglas salvo Júnior Douglas aí show Lebrão valeu a outro amigo aqui também ó Juliano Silva é talvez não é eu voltar com a série tá mano ah não vou voltar assim cara tá ligado eu vou voltar com a série sim beleza que é vida no campo é Carlos Silva likezão ó esse Carlos se você tá aí ó sempre tá aí é dando uma força aí para o canal beleza e o é o Jonathan Gamer para tirar essa aí também ó top valeu Jonathan é só vai para todos vocês muito obrigado o especial de dois mil e de dois cá tá para chegar vou fazer bem massa vai ficar bem top mesmo aí vou ver é os eu vou nem falar vai ser surpresa para para vocês beleza espero que vocês gostem e esse aí vamos começar vou continuar aqui com um vídeo né com apresentação é vamos lá primeiro tá o primeiro trator que vamos comprar então a equipe força bruta mod tá aí ó você entrar no grupo do Facebook você vai achar um vários mod que é deles beleza e tudo top pesado então é o seguinte já vou lembrando é esse mod aqui para você jogar no multiplayer você vai ter que pegar os arquivos e é como é que se você quiser falar deixar em modo rar né arrasa e pai poder pegar tudo depois de funcionar no multiplayer e no single play é você pode deixar os arquivos em arquivo normal você extrai se quando você baixa tem um arquivo em modo a rar e e rar né você extrai deixa a faixa normal aqui funciona aqui de boa então o primeiro trator 4275 né vamos comprar aqui ó você pode selecionar aqui alguns itens né opções aqui ó aqui ó eu vou colocar a comprador de pá carregadeira e ó tem motor original o motor original pesado e um motor turbo né vai custar um pouco mais caro né mas que se foda e também tem os pneus né os pneus aí tem arrozeiro é estreito e normal né vamos deixar normal o primeiro trator ele é carinho pesado aí ó o primeiro trator né vamos ver como é que é aqui ó olha só 4275 tá sem a ele vem sem tá sem a o peso né mas não tratou muito da hora mesmo é só grisada agrimodes muito top em pneu o pneu dele é normal isso aí ó beleza vamos para o próximo é pop e aqui ó ó já que ali o motor né aí ó agora ela está funcionando sem para dinheiro eu acho muito da horaEEP tem luz grande �day ii muito top mesmo lesada olha só outro detalhe aqui que eu tô vendo pessoal o cara tá digamos só tomou volante né e do outro tá no pé de macho que da hora beleza vamos para o próximo trator né vamos ver o próximo trator que é três trator gurizada beleza é aqui aqui vocês estão vendo que tá tudo igual né dois é 42 75 mas é ainda não tá 100% os mod prontos beleza os mod ainda vai ficar pronto ainda beleza não vai é na hora que ficar pronto eu vou falar depois vamos lá vamos assistir o vídeo então é o seguinte vamos selecionar né vamos deixar ser um acoplador um motor original e pneu estreito comprar beleza agora vamos ver cadê ele cadê ele deixa eu é que eu sempre tô nossa eu tô usando aqui o botão aqui galera é setinha não tô acostumado com setinha ó aqui pra baixo tá certo então pneu ó pneu estreito aqui ó que da hora branco né o roda o ar mas aqui já vem com peso gurizada ó pneu estreito já vem com peso na frente aí já isso aqui gurizada não é um aqui já mudou aqui é o 4283 né que é que é da linha da série 42 né do da massa inflexo né ó o filtro também tem uma garrafa uma garrafa térmica né com água vai o cara na roça tá aqui tem uma garrafa velho eu vou ter que comprar para mim usar no caminhão né que eu dirijo né e tem uma caixa de ferramenta né é isso aí ó é um tratorzinho muito top no meio de aneiro o chutebol né pesado aí ó ó o seguinte gurizada aqui ó o painel aí eu acho o painel ainda vai ter vai tá vai ter algumas coisas que vai tá mexendo né vai tá arrumando ó funciona o ponteiro tudo né mas vai vai tá arrumando ainda vamos pegar um pouco de espaço para ver se tem alguma opção nova não tem mas tá bom beleza ainda vai tá arrumando o painel é igual o Gustavo falou né já me passou já me adiantou né disse que é não vai é não tá pronto ainda tá ligado ainda não tá pronto mas logo logo vai tá vai tá pronto aí deixa eu ver mais um aqui para mais um trator né mais um trator isso aqui agora vou colocar outro pneu né pesado foi arrozeiro que eu coloquei o outro pneu não né arrozeiro acho que não acho que esse aqui arrozeiro esse aqui motor turbo beleza vamos comprar aqui ó ó beleza descer né e cadê o trator aqui não é esse é isso aqui ó aí ó pneu a ó o que eu achava o que eu achava que pneu arrozeiro eu achava que era aqui porque esse pneu tipo esse pneu esteira tá ligado que tem nas colhedeiras mas não é porque os garrões dele aqui são mais mais são mais alto ó por causa do barro né do mesmo jeito ó vem a garrafa uma caixa de ferramenta mas mudou aqui ó é o 42 92 hd aquilo que eu uso a minha série vídeo no campo ele também não veio com peso na frente e nem com peso a na roda beleza mas pneus são bem largos aí ó muito da hora né então aí ó cara tá usando olha que o que eu vou perguntar por mais está tudo iguais parecido sim a linha o que o que o o o gustavo me 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 informou que eu contei pra ele é disse que o que muda a linha 42 né 42 a marca da massa e texto é são tudo parecido mesmo tá ligado o que muda é o tamanho né tamanho e força é o que muda dele beleza então tá aí ó um pequenininho da linha 42 da massa e texto quem esse mod só vai tá liberado até falar que vai pesado não fico bravo bravo nem porque não adianta só tal mod se não tiver pronto beleza é esse mod aqui quando tiver pronto não vai demorar quando tiver pronto 100% que vai mudar algumas coisas neles ainda e vai estar e vai ser liberado quando o canal do gustavo que é o canal abelha que vai ficar na descrição do vídeo quando completar 380 inscritos beleza e o e a página oficial do da força força bruta mod é para atingir a meta de 650 membros beleza galera então vamos participar do grupo e vamos se inscrever no canal do canal do canal abelha que é o canal do gustavo que a gente vai vai estar liberando o mod mas vai se liberar aqui primeiro aqui no meu canal né então fica ligado no canal se você entrou agora se não conhecido se inscreva compartilha o vídeo aí que ele colocou a meta para sair no meu canal também sabe beleza mas eu não vou essa meta aí eu vou pedir para ele não colocar não colocar a meta é que se você gostou do vídeo se inscreva beleza mas não vou colocar a meta por enquanto não né vamos ver mais para frente vai ser quando o canal abelha chegar a 380 inscritos e o e a página oficial do força bruta morte atingir a meta de 650 membros o peque vai ser liberado não beleza vai se liberar para é para vocês e vai ser eu vou anunciar aqui no dia que for liberado o peque sim beleza então se gostou do vídeo se inscreva compartilha o vídeo é deixe o like comente também e até o próximo vídeo tchau tchau fui e aí e aí e aí